Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é o meu canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a minha organização de abril no Bullet Journal. Esses são os materiais que eu vou usar. Assim como o mês passado, que foi o mês de março, eu decidi fazer uma capa de colagem. Então eu peguei essas folhas de revista e separei a cor que eu queria usar esse mês. Bem simples. Esse post-it de lua eu tenho aqui em casa já faz algum tempo, eu não me lembro onde que eu comprei, mas aproveitei pra usar e fazer essa vibe aí meio espacial. O calendário que eu sempre coloco nessa primeira página, porque ele me ajuda a manter o controle do mês. E também a música que eu sempre coloco, porque esse Bullet Journal é de uma artista, então eu sempre coloco uma música dela nessa capa. A segunda página é aquele calendário geral que me dá essa visão mais ampla do mês. E eu fiz igual o dos outros meses, então não tem muito segredo. Música Música Fiz uma decoração bem simples e esse é o resultado. Na próxima página nós temos o meu controle mensal, que são os livros que eu leio, as séries que eu assisto e os filmes que eu assisto. Dessa vez eu também acrescentei um quadrado pro canal pra eu monitorar os vídeos que eu vou postar esse mês. Assim como as outras páginas, também fiz uma decoração bem simples. Música A minha organização semanal foi um pouco mais difícil. Eu decidi utilizar um compasso pra fazer essas bolas e meio que fazer esse tema espacial de buraco negro. Admito que não foi a minha melhor ideia, mas eu acho que ainda assim vai funcionar. Então, estamos aqui pra tentar coisas novas. Música 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 E esse é o meu resultado final. Se você não é inscrito do canal, se inscreva, curta esse vídeo se você curtiu. Estou sempre postando sobre o Bullet Journal, sobre livros. E a gente se vê então num próximo vídeo aqui do canal. Tchau! Música Música Música